Eu não tenho culpa Bem do meu mentinho, só de fazer não sou o que falar Quer saber que eu tenho pra lidar, vai fazer você temirar Pensa no queijo com docinho, meu vizinho, você vai gostar É tão madeiro, ai, é bom demais, não tem como duvidar O meu pepeiro, ai, é penteiro paz, quem provas me amarrar É tão madeiro, ai, é bom demais, não tem como duvidar O meu pepeiro, ai, é penteiro paz, quem provas me amarrar Vai lá! Ai, ai, não tem como duvidar Você vai! Faz, ai, quem provas me amarrar Eu disse, ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz, quem provas me amarrar Ai, lindo! Eu não tenho culpa, de comer cantinho No meu cantinho, no meu cantinho Volto pra quebrar E agora, vem do meu sentinho Só de fazer não sou o que falar Eu não tenho culpa De comer cantinho, no meu cantinho Volto pra quebrar, leva minha vida Vem do meu sentinho, só de fazer não sou o que falar Dessa vez que eu tenho pra lidar Aí o barulho você tem que virar Tem sabor, tem que ser tão bocinho Meu vizinho, você vai gostar É tomadeiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar Meu dedo inteiro, ai, piqueiro, pai Quem prova se amarra, eu disse Bom demais, não tem como duvidar Meu dedo inteiro, ai, piqueiro, pai Quem prova se amarra, se vai Ai, ai, não tem como duvidar Vai, vai, quem prova se amarra, eu disse Ai, ai, não tem como duvidar Ai, quem prova se amarra Valeu, gente! Ai, ai, não tem como duvidar Ai, ai, não tem como duvidar É isso aí